Eu decidi que as avas iriam ter um cruzamento com outra parte do meu trabalho, que eu trabalho em crochê, mas eu trabalho aproveitando antigos Napros e Objeto Rouvê, que são crochês que eu compro nas feiras, e numa parte desse trabalho, eu faço uma representação do jardim, da natureza, da multiplicidade de cores e de formas. Portanto, uma das avas, a vermelha, é toda forrada com crochês multicolores, no fundo faz uma referência ao exterior, e associei uma das avas a uma cute cut mesa, para fazer uma espécie de zona de estar, e fazer uma espécie de ensemble. Portanto, é como se fosse um ambiente exterior, e outra é feita apenas com crochê branco, fazendo uma referência clara ao interior, e ao lado doméstico da casa, das toalhas, das colchas, da cama. Portanto, é como se fosse uma versão interior e uma versão exterior. Portanto, é com Portanto, é um Portanto, é um Portanto, é um outro Must像, de ior